E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! Tá repetindo, o povo gritando, o povo aplaudindo, o povo chorando, isso é H também, outra batalha que treinou e não mandou bem. Sabe que agora o Dudu praticou uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar, rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar. E todo o esforço que você lembrar tem seus dragões, pois o Dudu é tipo porteiro, eu sou sobrinho de porteiro, então fecha seus oito cordões. E aí pessoal, se você rima de outra batalha, já sabia que isso que você ia responder. Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom, do tipo que você se inspira, eu consigo te prever. Na batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow, olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota, chorando no Facebook, mano, virou chacota. E aí, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado e aumentar seu limite, toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. E aí, ao mesmo tempo que você treinar, por isso eu tô pouco me fodendo, esse é o fã fluke. As minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou suçar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno, de chaves muda no beat, o Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas você não é capaz. Pois, enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Mas quando você rima, remete no passado, fiz sua história de fracassado, mais rápida que esforçado. Então, fiz ser conhecido como um bom perdedor, então te bato de novo, isso é pelo amor. Porque eu sei quanto você pode e o quanto você é foda, mas sempre te boto no chinelo quando é na roda. Pois sei quanto você pode e você não é capaz. Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais. Você não é meu aliado, demorou, pode ser o legado de um fracassado. Esse cara que corre perigo, vai pra SP e cai no Santa Cruz, depois cê fala comigo. Eu tô aqui enfermeia, vai falar nossa também, eu ganhei a aldeia. Eu também ganhei a aldeia, suave vai adiante. Roda no DF, no RJ e leva o trato. Roda no DF, o RJ pode crer, mas eu fiz em uma semana, cê demorou quatro meses pra fazer. Esse cara aqui só mostra que tem demência, o cara que faz com desleixo. Demorei, mas fiz com excelência. Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá. Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu, então por que não dá? Agora o tempo passou, você não tem requisito. O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito. Passe de frente rapaz, CH nesse ano, fez por merecer e trampou mais. E aí, e aí, que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus. Mano, eu vim pra iluminar todos na escuridão, tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz. Mano, cê pode até perceber que raios faço aqui, eu não sei. Pergunte pros meus, já que de tanto raios, ficho vê na cena, então me chame de Deus. Ei, pode até ser que para, ou, comparar, se vai reparar, tô na sua. Mano, se eu tiver na rua, você não vê sol brilhando, cê vê lua. Pois, sabe que agora, mano, se a terra for plana, cê vê o sol de baixo. Pois, se você mosca de novo, eu te mato até ver o sol nascer quadrado. Ah, o sol pode nascer quadrado, tá ligado? Eu entendo, mas cê vai percebendo, mano, como eu chego e agora eu já compreendo. Até porque, cê tá ligado, meu mano, que você já causa desgosto. O sol nascer quadrado, tipo xadrez, agora eu vou tirar essa rainha do posto. Ei, eu sou cavalo, eu só ando em L, cê é o Mec, L, pode pá. Pois, vou te balançar tanto que o público vai vir pra te baflorar. Então, cê pode ficar com a pessoa, mano, sabe que agora tu perde a linha? Não sou rei, não sou limitado, me chame de todos, sou sim uma rainha. Eu até concordo, uma pena aqui nesse quesito, sua cara sai roxa. Eu chego infiltrado, tipo cavalo de trói, acabando o cavalo de trouxa. Sem uma rainha, mas agora cê já se obsteve. E o conhecimento na base garanto que agora você nunca manteve. Sabe que não tem essa de trégua ou de armadilha no meu domínio? Cava do dado, se olha os dentes, também pede teste sanguíneo. Eu não vou deixar ninguém buscar, mas sabe que eu sou favela? Já avisei, se inimigo vim moscair tipo mosca, se ameaçar piso nela. Tô ligado, meu mano, mas eu já domino nesse assunto. Você fala de quebra-dente, meu mano, já que cê se afetar eu quebro o gril junto. Ó, cê não vai entendendo. Agora, mano, você se fudeu. E o conhecimento na base prova que você nunca quebrou faleceu. Só não quebra os seus dentes ou seu nariz, pois cê tá mudando todo ano. Eu não tenho dó de você, já que você não paga porra nenhuma. Eu tenho dó da sua mãe pagar insuflano. Ei, que cê é melhor, que cê é melhor. Te bato com a cinta, não minta, pois tudo é mentir luz que te cega. Pois eu sou bem maior que a religião que cê prega. Não te frego na cruz, eu te deixo no chão. Essa é a regra da favela, prova mata a cruzão. Não tenho medo de inimigo ou de camburão. Nós é a cria do morro, nós só resolve na mão. O obrigado vai ser pra gente no infinito. Você fala de cinto, você vai perder, parceiro, então sinto muito. Essa questão não pede, o fim está ali agora, garanto o sucesso. Você não pensa, a terceira vai retroceder. Isso é o que cê fala, você não vai enaltecer. Por isso você é um idiota, não aperta o cinto na batalha. O retorno é fúria sobre rosa. Eu pico a vida real, não, que você viu no livro. Bolsonaro tirou a lei, criança voa pelo vidro. Então, melhor você botar seu fulano, pois não tá de boitinho enquanto o Dudu pilotando. Cala sua boca, não vai pular pelo vidro, porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros. Essa que é a diferença, cê não entende. Mas a batalha você nunca compreende. Vê a paisagem pelo tiro é diferente. Lá no Estrela você acha que bala vira Estrela Cadente. Então, oi! Já que é o Dudu que tá no gatilho, faz o último desejo. Tudo bem, mano, mas você é carente. Eu sou Estrela Cadente. Você é no máximo Estrela Decadente. Cê não vai entendendo, mano. Cê tá fudido. E na base garanto que seu atenção é divertido. Não sou Estrela Cadente, muito menos decadente. Eu preciso de público pra luz. Sou Estrela Carente. Então, oi! Tudo bem, meu mano? Cê tá ligado que eu já sigo sempre honrando o compromisso. Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso. Essa que é a diferença, meu mano. Por isso, você já age por ibope. Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip hop. Então, mano, cê não vai entendendo. Por isso, se obsteve. Agora vou seguir no conhecimento que na base nós achamos que manteve. Então, mano, não vai entendendo. Por isso, exala mais. Eu posso até achar que eu gostei, mas antes de o meu lugar se fala. Achei que a batalha é de sangue, porque não teve no seu pisar nenhum ataque. Mano, eu sou sobrinho de cozinheira. Não tem essa de degustação na cozinha, cozinhamos crack. Ei, eu vou dar uma coisa aqui, mas não se redima pela merda que cê fala. Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho quando olho no minha bala. Olha no meu olho e não vê nada. Levanta a mão pra cima, aqui é treta. Mas, acho melhor botar a mão pra baixo, porque no final todo mundo dá mão pro capeta. Ei, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha, do durante a batalha, aqui só pisar dedo. Cala sua mão, a pena dele, me mando, garanto que infelizmente a rima é mais do que bela. Já que você é filho de cozinheira, aproveita sua amiga e a conta panela. O que você não manda, na moral, afete nesse brinco. Em questão de rimas, fochada na batalha, é fochada em MC. Isso é MC formado na internet, mas quando eu tô no beat, não é à toa. Você não aprendeu na sua casa que não importa de onde venha, não importa o ingrediente. Panela de barro é a que foi cima da boa. Não vou subir, que cozinheira, que resposta. Acho que você que cozinhou, eu comidei, no final era bosta. Tô de galera, você já faz a sua aposta, por isso você não se proclama. Coincidência, panela pode ser de barro, mas sua essência não veio da lama. Pra mim você já é porco, é lama ou barro, você vem pra batalha com esse espírito de porco. Quero um pedigador, uma sobremesa pra esse fraco. Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha, o que importa é o que tem no prato. Tá na sua boca, mano, eu tô ligado e infelizmente cê perde na rinha. Eu prezo pelo rap e o importante não é isso, é a rataria dominar a cozinha. Você não vai entender do mano, na moral você já tomou no cu. É tipo aquele rato principal do filme, para você já deu tela azul. Ei, não, sem tela azul, principalmente quando o bicho tá no bicho eu não paro. Sabe que agora eu faço um estrago, mano, não importa onde eu esteja. Eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto, quero prato, mas quero... Ei, pro gordo! Olha no meu olho quando eu tiver rimando, cê não tá rimando com criança, é bicho experiente. E é por isso que o demônio tô te sugando, fraco. Bro, bro, bro. Toda vez que eu tô vendo o Dudu, você tá ligado, é uma noite de filme. Ele já chega citando com todos os Lusão até vários animes. Só que nada é verdade, eu fecho o show. Cê tá com pouco sorriso e cara fechada, pra quem tem flow de toque o gol. Bundão, só pra você poder entender. No caso eu vou fazer na rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você. Cê fala que cê é monstro, com certeza, tá distante longe. Cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco. É Tokyo Boys, pergunto VK, qualquer monstro eu mato. Sem Godzilla, chama a família toda. Eu dominei o palestra do macaque que se foda. É, é, eu chamei o César pro meu lado, ele pegou o outro trono. Achou que tava muito fraco, uou, uou. E o Zulusão era um gorila, vem correndo, é o Rei Pantera. Você não aguenta na briga. Não, não. Só que na verdade eu tô com meus irmãos. O planeta é meu e cê não pediu permissão. Por isso que eu digo agora, você não tá dominando sua ascensão. E se no caso eu sou um macaco gigante, eu piso em você vacilão. Yeah, yeah, não pedi permissão porque era fraco. E essa é a dominada do planeta dos macacos. Cê entendeu? Tem a parte de dominada. Porque se estivesse só você, seria nada. Seria nada. Essa daqui é a dominação. Independente do verso, cê tem que entender a sessão. Se não pede permissão, aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família. Sai pra lá. Ah, para com isso que falha. Eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina. E essa malícia que cê acha que cê tem, eu que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado. Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado. Mas com certeza sabe, meu meu mano. Não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando. É, é. Não tem um problema, mas meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado, o mais enojado, o mais invejado, o injustiçado. Agora que eu voltei... Legal. 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 Deixa eu falar um bagulho e eu respeito no versado. Você pode ter com certeza até o mais negado. Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado. Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado. O caralho. Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Ah, não tá lembrado. É que todo mundo que é de fora, lá fora, sempre é carvado. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. E meu solo HD aqui. Tamo junto. É nóis.